Senhor presidente, o projeto que permite a entrada dessas empresas estrangeiras já está garantido. O que essa emenda está tentando garantir é que essas empresas estrangeiras terão que trabalhar com 80% dos trabalhadores brasileiros. Então se a justificativa de quem defendeu esse projeto era para oferta de emprego, ampliação de emprego, nada mais razoável do que votar favorável à emenda que vai garantir que esses empregos, em sua maioria, sejam para trabalhadores brasileiros. A não ser que a preocupação não seja com o trabalhador brasileiro e sim com as empresas. A não ser que a preocupação seja com o lucro das empresas e não com a oferta de trabalho para o mercado brasileiro, para o trabalhador brasileiro, que é qualificado. Então não tem nenhuma razão para votar contrário a essa emenda.